Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Então, por que será que alguém liga pra gente de manhã e eu tô lá dormindo, tipo o Diogo aqui, de vez em quando ele me liga de manhã, né Diogo? Eu esqueço que você dorme tarde. Eu durmo muito tarde. Aí você me liga naquele horário de manhã, e aí você tá dormindo? Eu falo, não, já tô acordada faz tempo. Até parece, né? Não tem como eu disfarçar, gente. Aquela voz fica num timbre que realmente denuncia. Alô? Às vezes a gente tira, né, tenta. Alô? Alô? Quem nunca fez isso? Não tem jeito, de manhã cedo não tem jeito. Eu fico meio confusa. Enquanto eu não tomar café, né? Alô? 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 Gente, às vezes eu uso aquela técnica de cantar ópera pra melhorar a voz, tipo, sabe, cantor de novo? Eu falo, alô? Aquela menina também é um horror. Um dia desse eu atendi o telefone e a minha voz tava tão grossa que me perguntaram, você tava dormindo? Eu não, não tava dormindo não. Pode falar, pode falar. Ok, seu Marcelo, então pode chamar a Luciana? Vergonha. Vergonha. Vergonha total, gente. Mas tudo bem, a voz grossa é sexy, né? Aliás, hoje aqui temos uma mulher que tem uma voz sexy, grossa. Ela é tudo de bom. Ela realmente é uma mulher, vamos dizer assim, especial. Ela faz tanto sucesso e todo mundo gosta muito dela. Eu vou falar que eu sou fã total. Eu tenho aqui Ângela Rorô. Que vozeirão, né? E olha, também vai passar por aqui o furacão no Lucera By Night. Aqui no Lucera By Night hoje vai ter um furacão. Segura tudo que negócio vai pegar fogo. A musa da fazenda, Denise Rocha.